Buenas pessoal, mais um vídeo para o canal. Hoje o que nós vamos ter? Lotes novos. Chegaram lotes novos na minha cidade. Chegou no Brasil todo, na verdade. O Brasil oficialmente está no lote H e lá fora está no lote K. Lembrando que o lote H e o lote K ainda tem umas coisinhas legais. O J, que é o do meio, está bem feinho, está bem, muita mini fantasia, está um lixo. Mas vou mostrar um pouquinho o que eu consegui desses lotes que vieram para o Brasil, no caso do FG e o H. O que faltava para mim e o que eu consegui. Então vou mostrar aqui começando. Tem bastante mini para mostrar. O Focus. Eu coleciono o Focus. Tem carro nacional. Então, mais um para coleção. O Focus ainda não completei, igual as Fiesta. Tem muitos focos. Mas aos pouquinhos. Estou indo de boa. Estou focando mais em temático agora. Para quem acompanha os meus últimos vídeos, viu que o meu foco maior é em temático. Como eu estou focando mais, está ficando de boa os lotes novos que estão chegando. Então está aqui um Focus para coleção. O que mais que eu peguei? Olha só. O Maury's Mini. Tem bastante Maury's Mini. Uma galera coleciona aqui na minha cidade. Então, mais um Maury's Mini para coleção. Esse é um TH regular. Aí já é um pouquinho mais difícil que o pessoal ainda está na sapira de TH regular. Pessoal, já passou a época do TH regular. O último que saiu o TH regular que valia a pena era aquela Cucumbi roxa. Dali em diante, acabou o TH regular, entendeu? É uma Mini normal. Não tem nada a mais. E para piorar ainda, a maioria é fantasia. Difícil ver um normal, né? Que nem esse aqui. Então não tem nada a mais, pessoal. Não adianta rapelar e querer ficar revendendo. Que vocês morrem tudo que vocês têm a regular aí. Então não se matem por uma bobagem dessas. Então mais um Maury's Mini para coleção. O que mais que eu peguei? Olha só, foquetão, foquetão da massa, da galera. Versão meio que rally, né? Eu acho que é isso. Mais um bajinho, ó. Foquetão. A galera já colecionou por ser Volkswagen. Olha que legal aqui, ó. Negócio de gasolina aí. Pessoal carrega ali em cima as rodas de rally. O que é legal? Mais um bajinho. Mais um foquetão na coleção. Todos de lotes novos, pessoal. Que mais, que mais? Olha só o que eu mais queria. Pessoal, mete a borracha nos patinhos, mas você não acha engordra, pessoal. A limpa. Eu conheço no patinho. Tem muitos patinhos custos, o que meu amigo consegue me faz para mim. E com certeza esse é um dos patos que eu mais queria ainda. Dourados. Pena que ele não é fumo metal, né? Só a base aqui de metal, aqui é plasticão. Se fosse messinha, ó. Então, olha que legal. Patinho dourado, ó, patinho. Patinho. Ó, que show. Eu já tinha um patinho dourado, sei lá. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho... É, tem um meio fosco, dourado, mas esse aqui é brilhoso, né? Olha que legal. Mais um patinho para coleção. Quero fazer um ainda expositor, fechar um só com os patos. Então, mais um para coleção. Também ia ter a gata, pessoal. Se ele tem a gata em algum lugar dele aqui, se tiver, tá... Tá escondido aí, mas é... Mais um TH. Eu acho que... Deixa eu ver, não. Olha só, é também. Então, o pessoal fica nessa pira. E não deixa pra galera que quer colecionar mesmo, né? Então, mais um patinho para coleção. Então, esses aqui vieram pra mim. E vieram os outros pra fazer ponte pro pessoal. Mais um Maurice Mini. Esse aqui vai pro... Belchará de Bruschk. O Elvis de Bruschk. O Maurice Mini vai pra ele. Ele coleciona TH regular. Calão com a sua coleção. O patinho também. Difícil achar patinho. É também TH regular. Ele coleciona TH regular. E super. Então, é isso aí. E eu espero ainda o patinho super. Ele já tem um feito custom super, né? Mas eu queria um... E pra finalizar, olha só o que temos aqui. Esse sim. Não é TH regular, não. Super. Olha aí o supinho. Olha aí. Douradinho, douradinho, douradinho. Então, vai pra mão de um colecionador. Não coleciona esse T-Morel. Então, vai pra um colecionador. É isto. Esse não vai abrir, que não é meu. E os outros também não são meus. Não são meus mais, né? É só... Esses aqui que eu já abri, não vou abrir coisa dos outros. Então, é isto, pessoal. Lembrando que eu não rapelo gondolas. Só pego quando alguém me pede. Vamos dar um up aqui. Até porque o hotmail está caro e o cara tá focando. Tô focando. Precisa sobrar grana pra comprar os melhorzinhos. Senão, não vem as coisas boas, né? O cara ficar aí rapelando, se matando por mil trocados aí de pão, nunca vai fechar a coleção. Então, o destaque que eu dou... Ah, não tenho nem dúvida. Olha só. Sai fora, super. Dourado é dourado aqui, ó. Esse brilha mais. E esse patinho dourado ganha de sereniza. Ah, porcaria. E esse vale mais. Um dia vai sair o patinho super, hein? Patinho super vai bater todos os recordes de valor. Todo mundo vai querer. Até o próximo vídeo, pessoal. O próximo vídeo vai ter bastante linha retrô. Vai ter mais uns temáticos aí. Como eu falei, eu tô focando em temático. Esses que vem agora comum é porque é de gôndola mesmo, tá? Mas meu foco agora tá maior em cima do temático. Daí o valor é mais alto. Aí o cara tem que guardar um din-din para poder pegar essas preciosidades para a coleção. Bele, bele. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau. 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 Tchau.